Ai, mas vocês só dão banho em Shih Tzu. Ah, é? Então tá bom. Hoje nós vamos dar banho em Doberman. Já vou começar falando que eu gostei do estilo da focinheira. Ela é de couro e tem esses dentões pintados por fora. Mas é, né? O Alepo é um doce, né? Isso aí é só pra ele não ficar muito distante do parente dele, o Pincher. Mas a gente sabe quem é que manda. Olha, eu tenho que dizer que eu adoro dar banho em cachorro grande. O Doberman, ele não precisa de muitos cuidados estéticos, não. Ele tem um pelo aparado junto no corpo. Ele tem um brilho natural nesse pelo. Mesmo porque você tem que alimentar esse bichão com uma ração super prêmio. E se a alimentação do bicho é boa, se reflete no pelo. Doberman é uma raça oriunda da Alemanha. E pra mim, disparado, é uma das raças mais legais que existem. É um cachorro elegante, imponente, forte, de guarda, corre muito. E eu me sentiria muito mais segura andando com o Alepo do meu lado de noite do que sozinha. Quem vai ser o doido, né? Falei aqui pra mim nos comentários. Se vocês tivessem um Doberman, como vocês chamariam ele? A única coisa que eu agradeço é que... Ainda bem que o Doberman não tem o temperamento de um pincher.